Marco Antônio Batista Rodrigues de Oliveira, de 16 anos, e Gleiciene de Oliveira Barbosa, de 18, tinham ido passar o domingo no Rio dos Bois. Eles entraram num ponto raso do rio, mas acabaram sendo levados pela forte correnteza. Segundo o Corpo de Bombeiros de Itumbiara, que está atendendo a ocorrência, um dos dois amigos que participavam do passeio tentou salvá-los, mas por pouco também não se afogou. A correnteza nesse local é muito forte, o Rio dos Bois é um local com muita correnteza, uma água muito turva, com muita galhada, muita pedra, e aí ele certamente teria muita dificuldade sem algum tipo de equipamento, sem um colete salva-vidas, sem uma embarcação. O Corpo de Gleiciene foi encontrado no final da tarde de ontem. Os bombeiros continuam as buscas por Marco Antônio. As buscas foram retomadas agora, às seis horas da manhã, nessa segunda-feira, e nós só vamos sair do local até encontrar esse rapaz. O Rio dos Bois é considerado um dos mais perigosos da região e não é apropriado para banho. Só esse ano, o Corpo de Bombeiros de Itumbiara já registrou três mortes por afogamentos nas águas do rio e não foi por falta de recomendações. Aquela orientação que a gente sempre deixa. Se a pessoa, mesmo sabendo nadar, não tiver equipamentos, um colete salva-vidas, não tiver sendo observada, não arrisque sua vida, não chegue longe nesses balneários, rios, lagos, justamente porque a gente não sabe dos perigos escondidos ali. Nesse local foi um acidente que poderia ser evitado se as pessoas não tivessem adentrado tão longe no rio. Então, vamos lá.